Eu vou contar Pra vocês Certa história do Brasil Foi quando o Cabral Descobriu este país Tropical Um certo povo surgiu Vindo de certo lugar Forçado a trabalhar Neste imenso país Que era o chicote no ar Era o chicote a escolar Que era o chicote a cortar Era o chicote a sangrar Que era o chicote no ar Era o chicote a escolar Que era o chicote a cortar Era o chicote a sangrar Um, dois, três Até hoje dói Um, dois, três Quase eu mais de uma vez Um, dois, três Até hoje dói Um, dois, três Quase eu mais de uma vez Por isso é que a gente não tem vez Por isso é que a gente sempre está Do lado de fora Por isso é que a gente sempre está Lá na cozinha Por isso é que a gente sempre está fazendo Um, dois, três Até hoje dói Um, dois, três Quase eu mais de uma vez Um, dois, três Até hoje dói Um, dois, três Quase eu mais de uma vez Por isso é que a gente não tem vez Por isso é que a gente sempre está Do lado de fora Por isso é que a gente sempre está Lá na cozinha Por isso é que a gente sempre está fazendo Um papel menor 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 Oh, um papel menor Um, dois, três Um papel menor Um papel menor Obrigado.